Isso era no tempo em que eu andava de secção em secção, esse doutor Miguel Pereira chamava-me bombeiro voluntário, porque dizia que quando tinha uma secção a arder, o bombeiro voluntário ia para lá e um dia ele telefonou-me à hora de almoço e disse bombeiro voluntário, eu disse pronto, doutor, já bem canelada, de certeza, preciso de si para três meses, preciso de si para três meses, para uma secção e eu disse, doutor, já tenho o hockey em patins, já tenho o hockey em campo, ainda colaborava com o atletismo e disse outra semana, mas qual é? Ah, não digo, só digo depois de você me dizer que sim, mas qual é o mistério? Se é por três meses, diga, estávamos naquilo, diga, não diga, digo depois, aceita, primeiro aceita e eu disse pronto, doutor, mas é três meses, é três meses, se você não aceitar, hoje o presidente acaba com a secção, se você aceitar, vamos lá à tarde para conversar com ele, e eu disse pronto, então aceito, e ele disse, olha, é o boxe, e eu disse, aí doutor, o boxe, como é que é o boxe, e ele disse, é, o boxe, você vai ver, aquilo é mal, e lá disse que sim, e ele depois com muita graça disse, olha, agora que você disse que sim, não se esqueça de que a gente ligada ao boxe é tudo gente que levou muitos socos na cabeça, e eu ainda mais assustado fiquei.